E tamo de volta com mais Total War Ferro. Caramba, tamo quase gerando colapso civilizacional aqui, né? Eu acho que já tá na hora de tretar com o Ramsés, não é? Entrar em guerra com ele, pra tentar prejudicar o Ramsés ou tomar a cidade dele, né? Deixa eu ver, a gente tá com 15 de 60 pontos. Campistas Nômades, precisa de mais 5 pra conseguir ponto de vitória. Bastante ouro. Nossa, isso aqui é fácil de conseguir, mas só dá um ponto. Devastar povoados, 12 de 50, caramba, eu vou devastar tudo. Vamos passar o turno aqui? Eu não vou entrar em guerra com o Ramsés agora, não. Eu tô com um exército aqui sendo feito aqui, em Berceba. Eu acho que eu vou tomar Rató. Rató tá fraca. Eu acho que eu consigo tomar essa região aqui. Enquanto isso, tá vindo uma onda Teresh. Eles são mais fortes do que os outros, acredito eu. Vamos ver no que que vai dar. Vamos lá. Ó, os caras querendo paz comigo? Nada disso. Ah, vamos lá. O Bai tá tentando retomar a cidade pra ele. Mas ele é fraco. O Bai é muito fraco, cara. O Bai não consegue retomar essa cidade aqui, não. Ele vai no máximo causar estrago. Ele vai ficar destruindo o território, povoado, né? Hum, eu tô com um bônus aqui interessante. Vamos melhorar isso aqui em Berceba. Vamos melhorar... Vou fazer madeira aqui. Comida, a gente já tem muita comida, né? Crescimento de mão de obra ou influência? Acho que influência é melhor. Melhorar essa província não é uma boa ideia, não. Por enquanto, não é uma boa ideia. Deixa eu vir aqui... Eu tenho que fazer as paradas aqui, né? Influência... Eu tenho que fazer influência aqui... E talvez recurso? Não, assentamento é melhor, né? Deixa eu vir aqui... Na beirada... Será que o Ramses tá aqui? Não dá pra ver se o Ramses tá aqui. Maldito Ramses, hein? Vamos recrutar... Dois machadeiros, Rabirus, aqui. Por enquanto, o Ramses deve tá onde, cara? Ele tá em guerra com quem? Será que ele tá do outro lado? Eu acho que o Ramses tá em guerra com os caras do outro lado aqui. Ele tá... É, ele deve estar do outro lado aqui. Dando trabalho pros caras ali. Eu acho que tá na hora de tomar a capital dele, né? Vamos lá. Ele tem o Setena Cat e os outros aliados ali, né? Vamos lá. Agora eu tô em guerra com o Egito inteiro. Que se dane. Vamos lá. Faz aquele cerco bonito aqui. Próximo turno, esse lugar é nosso. Não tem nada de Teresh na província aqui, na região. Aqui em Cádiz. Vitória Cadimena. Vamos deixar as torres de cerco serem recrutadas primeiro. Pra depois a gente destruir os inimigos ali. Cadê o nosso general? Vamos lá. O Set. Isso é interessante. O Set estava aqui. Ele passou por aqui. Deixa eu ver. Set. Estou forte. O deserto é do cacete, né? O deserto é do curriscado, galera. Marchar pelo deserto não é legal. Deixa eu ver. O que eu posso fazer aqui, né? Se eu posso tomar essa cidade aqui com facilidade, né? Ah, o Set está bem ali. Não dá. Ele até pode me atacar. Ahn, deixa eu ver. Eu posso saquear. Eu vou ganhar muita coisa. Ou eu posso ficar no modo acampar. Vamos ficar no modo acampar? Eu tenho uma ideia aqui. Eu preciso construir alguma coisa, mas eu estou sem mão de obra, né? Eu posso até recrutar carro de boi aqui. Acho que eu não vou fazer isso, não. Vamos ficar no modo acampar aqui. Não tem o que fazer, cara. Ah, lá o Ramses anexou uma província aqui. Será que eu deveria recuar? Acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos recuar e vamos destruir o Ramses aqui. destruir essa região e Menefé aqui na frente. Destruir as províncias que são do Ramses. É a melhor coisa que a gente faz. Porque aí o Ramses não vai dar mais trabalho. Eu não vou capturar, eu vou só devastar. Então é isso que eu vou fazer. Vamos passar o turno. Aê, nenhum ataque, hein? Vamos lá. O Bai foi lá. Olha isso, cara. Eu odeio quando a IA toma essas decisões estúpidas. Por que ele só não ficou lá na cidade dele e tentou entrar em guerra com os Ititas? Vitória incontestável. Acabou. Ok. Eu acho que eu vou tirar um negócio aqui. Tira isso daqui. Vamos colocar o duelo aqui. O duelo vai ajudar. Será que... Carruagem? Carruagem ajuda esse general aqui? Para usar carruagem tem que... Deixa eu tirar a armadura, vai. Acho que se eu tirar a armadura eu consigo usar a carruagem. Beleza. Tirando a armadura a gente usa a carruagem. Vamos ver se vale a pena trocar. Ei! Põe a atenção! Eu acho que eu vou mandar embora... Mandar embora um espadachim e recrutar uma carruagem para a Anitta. Tem um outro exército pequeno vindo aqui. Vamos lá. Cádiz é nossa. Vitória acirrada, mas eu vou perder pouca vida. Pronto. Acabou. Acabou. Matamos tudo. Os arqueiros sírios não mataram nada, né? O alto resolver é muito ruim, cara. Eu posso devastar? Posso, mas eu prefiro avançar. Vamos ocupar, vai. Sem quebrar nada. Só avança normal. Tem mais uma província aqui, só que é de outra facção. Talvez eu deva conquistar essa região aqui. Caramba, não tem nada nesse lugar aqui. É impressão minha. Desfaz isso aqui. Faz isso aqui. Faz influência. É uma cidade que produz bronze, né? Eu vou ter que botar a produção de recursos aqui no máximo aqui. Satisfação, produção de todos os recursos. Bota aqui o negócio de boi. O entreposto em Cass foi danificado pelo maldito do Ramses aqui. Olha lá. O cara veio quebrar meu entreposto. Beleza. Vou destruir todas as coisas aqui, babaca. Vamos lá. Vou destruir isso aqui e depois vou destruir o Menefeto, a cidade. Adeus. Já morre aí. Devastar. É pra ficar quebrado. Próximo turno eu vou vir direto aqui. Esse cara aqui vai fazer o quê, hein? Beleza. Incontestável. Acabou. Caramba, eles têm a mesma execução, né? Todo mundo tem a mesma execução. É engraçado, né? Vamos devastar aqui também. Ou a gente ocupa. Não, aqui é Yunu. Ih, agora eu tô em dúvida. Eu vou ocupar. Não, aqui é Pyramid, não é? Aqui eu vou ocupar. Pronto. Aqui já completa uma província nossa, né? Eu sou mais forte do que antes. Tinha uma província que deveria ser completa, né? Muda a religião aqui. Tira esse tempo pagão. Pagão não, né? Todo mundo é pagão, né? No século... Em 3000 antes de Cristo, todo mundo é pagão. O Ramses tá bem aqui com o exército aqui. Eu acho que ele toma a região de Nekel. Talvez eu consiga segurar, né? Talvez eu segure o cerco aqui bastante tempo, né? Mas é aquilo. Ele tem chance de ganhar. Vamos vir aqui. Ratora é nossa, porque ele resolveu ir embora. Ele resolveu vazar. A cidade aqui é nossa. Eu acho que a vantagem continua nossa aqui, né? Vamos lá. Decreto. Vamos melhorar aqui a questão da ordem pública. Aqui vai continuar quebrada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui. Revolta iminente em Yunu? É, vai ter revolta daqui a pouco. Ainda bem que eu tô aqui pra impedir a revolta, né? Isso aqui vai embora. Vamos pegar o negócio de navegador aqui. Perfeito. Reposição. Deixa eu ver. É... Oito. A onda. Essa onda é boa. Vale a pena pegar ela. Aqui tem umas... Tem como construir umas paradas aqui, né? Renda de alimento. Não preciso. De renda de alimento. Eu acho que eu preciso de... Prédios militares aqui de suporte, né? Tem que ver isso ainda. Vou ter que pensar. Palácio Real Tribal é bom. O Monumento da Grandeza é muito caro. E o NU precisa ser capturada. Mas eu preciso... Preciso ver como é que eu vou fazer isso sem perder. Agora começou a ter poupar exército dentro do meu território aqui, né? Mas acho que eu venço todos eles. Vamos lá. Não vou construir nada, não. Não nem dá pra construir, né? Eu poderia até pegar pedra com alguém, mas não vale a pena. Será que vale a pena entrar em guerra com esses caras aqui? Com esses cananitas aqui? Acho que talvez valha a pena entrar em guerra com esses caras aqui. Talvez valha a pena entrar em guerra com o Irsu também, né? Destruir o Irsu aqui e unificar toda essa região aqui talvez valha mais a pena. Eu vou pensar ainda. Ficar longe da costa não é uma boa ideia, não. Não é uma ideia muito inteligente, não. Vamos ver primeiro. Eu fiquei de boa com o Irsu. Eu não queria entrar em guerra com ele, não. Eu vou tentar ficar tranquilo com ele. Deixa eu ver se como fazer paz com os outros egípcios. Deixa eu ver se tem como fazer paz com o Sete. Eu tanto briguei. Não tem como não, olha lá. Não tem como não, o cara me odeia. Olha que vândalo. Beleza, Ramesses. Caramba, que filho de uma égua. Eu vou ter que lutar contra ele. E as carruagens dele. Vamos lá. Será que eu consigo defender esse ataque dele? Eu tenho quase o mesmo tanto de unidades dele. Meus arqueiros são muito bons. São melhores do que os arqueiros dele. Cara, eu acho que eu ganho isso aqui. Acho que eu ganho isso aqui dele. Salva de novo pra garantir. Se ele tomar esse pedaço de terra, eu só vou pegar de volta. E vamos lá. Se eu conseguir matar o meu inimigo antes dele dar a volta aqui... O que eu acho que é possível, né? Eu ganho essa merda aqui. Vamos lá. Os arqueiros palastu são ruins, cara. Eles são... Eles são inferiores ao Shazu. Eles têm menos gente atirando. Ainda são inferiores ao Shazu. Isso aí é foda, isso. Vamos lá. Os inimigos vão vir tudo por aqui, né? Pelo que eu tô vendo, eles vão dar a volta por aqui. É a estratégia idiota dos caras aqui. Vamos atirar lá nos caras ali. Eles têm um alcance bom aqui. Eu vou ter que matar esses caras aqui. Vamos se aproximar um pouquinho. Os caras vão chegar no range e vão tomar flechado, os arqueiros deles. Os nossos aqui estão atirando ali, né? Ótimo. Vou atirar nos arqueiros. Essa carruagem vai passar, não vai? Não tenho o que fazer aqui, não. Vou tentar meter flechada nos dois aqui. Mas a carruagem vai meio que passar. Caramba, tá pegando em todo mundo aqui o tiro. Tá dando bastante dano. Vamos lá, o cara... Essa carruagem é fraca. Fraquíssima. Inútil. Chega a ser inútil essa carruagem aqui. Vamos continuar atirando aqui pra trocar o dano. Beleza, conseguimos matar aqui. Eu vim pra cá agora, enquanto esses dois caras batem aqui. Eu atiro aqui com os meus arqueiros. Vamos lá. Carruagem inimiga tá morrendo aqui. Eu vou matar ela e recuar. Será que o Rami César vai passar ou não? Vamos ir pra cá. É a melhor estratégia aqui. Beleza, aqui os arqueiros são trucidando os caras aqui. Não vai durar muito tempo aqui, não. Recua aqui, recua, 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 recua. Vem pra cá os arqueiros. Esses caras atacam aqui, esses caras atacam aqui. Vamos lá. A gente segura com esses malucos aqui. Acho que nossos arqueiros estão matando bastante pelo lado aqui. Não é fácil assentar não. Tá pegando. Vem pra cá pra trás. Vem pra cá. Meus arqueiros não vão dar conta, muito provavelmente. Vai dar merda aqui. Pronto. Vem pra cá pra cima. Vem um ataque aqui. Tá um fodido. Aqui vai romper. Não tem o que fazer. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Vamos lá. Ir pra cá. Ataca o Ramsés aqui. Aqui rompeu, não teve o que fazer Aqui a gente cercou os lanceiros veteranos do Baixo Egito Dá pra correr pra cá e ajudar Vamos tentar finalizar aqui Botar o Ramses pra correr não vai ser difícil A gente vai conseguir Eu vou apanhar de novo aqui, não vou? Vamos fazer o seguinte Fica dois aqui Fica dois aqui E esse cara continua vindo pra cá Aqui Carruagem dando a volta aqui, cara Que filho da puta Alguém aqui Não acredito, cara O Ramses não vai conseguir fazer nada não Ele vai meio que morrer aqui Vem cá Vocês ataquem aqui Mais lanceiros cercados aqui Isso é engraçado Vamos lá Olha essa carruagem aqui, cara Até parece que vai tomar a praça Vamos lá Pelas costas aqui dos caras aqui Dos inimigos A moral dele saindo pro cacete A moral dele saindo pro cacete A moral dele saindo pro cacete, né Aqui Flechado tá pegando nas costas aqui Tudo Pronto, ele vai fugir O foda é aqui no meio A carruagem não captura Mas ela dá trabalho, né Cercamos os caras Eles tão lutando ainda, velho A moral dos lanceiros é infinita Cê tá louco Retreat, dammit Feast of Poseidon Marching orders Barriores do Kanan Faça eles pagarem Padachim vindo por aqui Ramses vindo por aqui Maluco Olha essa merda, né Esses caras vão capturar as coisas Não tem o que fazer Eles vão entrar ali Eles vão capturar Não tem o que fazer Não tem como impedir Olha isso, cara Os caras estão Botando todo mundo pra correr Filho de uma puta Volta aqui Estão batendo Ramin César ali O nosso general Você ganhou, Samar Comece a marchar Vamos lá Vamos lá Para os deus Beleza Já bate aqui Será que se ele morrer acaba? Acho que não adianta nada Ele vai fugir Vai continuar Os caras vão continuar Ih, não capturaram não Ninguém captura a minha praça não Interessante Então segura o máximo que dá aqui Pode, Ramin César Pode, Ramin César Ele vai fugir Maluco, ele não pode O que que tá acontecendo? Não acredito nisso, cara O Ramin César vai embora Aí, foi embora Fugiu Ataca aqui Ataca aqui Ele fugiu Ele fugiu e deu caveirinha Ele não volta mais Vamos quebrar as carruagens Na porrada aqui Ou elas vão matar a gente Boa, matamos as carruagens Na porrada aqui Não tem mais carruagem Eles acabaram com a nossa formação Essa carruagem aqui A ponto da gente tomar um charge pesado Aqui do inimigo Não vamos conseguir matar, não A gente perdeu essa batalha Mas a gente lutou bem, hein Eu tenho que dizer Dá pra ganhar Esse maluco aqui Agora Tá perdendo, cara Ele tá exausto E tá apanhando Se a gente vai ganhar ou não Mermão O cara tá com zero armadura Exausto Nada de ir embora Pelo menos o Shazul Tem armadura pra cacete Aqui, né Vamos virar tudo nesse cara aqui Ah lá Um reforçou o outro Isso é babaquice Na moral, cara Meu general vai morrer Nessa briga aqui Eu já tô vendo isso Já O general vai tomar Um dano na cara Ela vai morrer A dificuldade também Influencia bastante nisso, né O fato da dificuldade Tá influenciando É complicado Já era Vamos ter que retomar a cidade Não dá mais pra deixar o Ramesses viver Não dá mais pra deixar o Ramesses vivo Não dá mais Tá dando muito trabalho O general vai morrer Maluco, tamo tancando Droga Tá todo mundo indo embora Já era Só sobrou o general Olha Foi uma boa batalha Maldito Ramesses Filho da mãe, cara O cara recuou E ainda teve O finishing blow dele Desgraçado Eu vou aí Vou acabar com você Ah, não invadiu não Olha só Por que que esse cara Fez um cerco aqui? Eu luto por meus irmãos Eu faço o que deve ser feito Para sobreviver É sério que esse exército aqui Tem chance de me ganhar? Pronto Matei o general Sério que esse exército aqui Tinha chance de ganhar? Eu tenho outros planos Eu procuro dinheiro Mata esse aqui pequenininho Quebra esses exércitos pequenininhos aqui Eu não tinha demolido Ah, é O cara fez um cerco aqui Como ele fez um cerco aqui O desgraçado Conseguiu atrapalhar A demolição do lugar Deixa eu ver o que eu faço aqui O Ramesses está bem fraco A batalha em Nekel Acabou com ele Acabou de verdade com ele Porque ele está todo fudido Vamos fazer um prédio aqui Com defesa O cara se ferrou o Ramesses Se ele achou que fosse ganhar alguma coisa aqui Ele se ferrou Errou Vamos lá Vamos vir aqui Eu ia tomar Menefer Mas esse cara Entupiu de exército Na minha província Eu não vou ter como tomar a cidade Vamos lá Agora o cara meio que fugiu aqui Mas dá pra matar ele também Caraca, que filha da puta Olha isso Não consigo Não consigo matar esse cara agora não O cara quebrou minhas coisas aqui, cara Vamos lá Acaba com ele Eu vou ter que matar o Ramesses Eu não tenho escolha Era pra me desvencilhar dele O mais rápido possível no começo, né Era um adversário muito perigoso Pra deixar vivo Essa cidade aqui Tem uma guarnição Eu acho que ela aguenta cerco Tenho quase certeza Não vou conseguir fazer nada aqui, cara Vamos matar esses caras aqui Eu tenho vantagem Eu tenho arqueiros Pra poder Tretar com eles Eles Nossa, eles tem carruagem dourada, cara O cara mandou o melhor exército Pra cima de mim O Sete Vamos lá E vamos lá Vou tentar atrair a atenção dos caras aqui Pra eles terem que vir pra cima de mim Não vou lutar com eles ali nem ferrando Não tem como ganhar deles ali não É impossível Acho que eu vou subir aqui, cara Agora que eu tô vendo Vem você pra cá, lanceiro Fica você aqui Vem você pra cá Arqueiros Pra cima da colina aqui General aqui Acho que eu vou lutar aqui em cima, né Melhor coisa que eu posso fazer Os caras não estão vindo pra cima, não Vamos mirar neles aqui Agora eles vão começar a vir pra cima Vamos ver aqui Vamos começar a correr das carruagens inimigas Que a gente vai morrer aqui Se a gente não correr das carruagens Tá um fodido aqui Faz um grupo bem pequeno aqui De guerreiros aqui Eles estão realmente vindo pra cima Ô, filha da puta Tem um cara parado ali Olha aqui Olha aqui Travou a IA dos caras Travou a inteligência ativícia Você sabe o que isso significa, né O cara vai ficar parado ali Aí ele vai ficar Ele vai ficar Tomando porrada E os caras que estão junto com ele Vão ficar Os dois ali vão ficar Traindo O resto dos slingers Pra voltar aqui Bugou total A inteligência artificial deles Vamos correr direto pra cá Pra gente ficar na frente dos Das carruagens Quando essas carruagens vierem pra cima Esses companheiros reais Esses caras aqui Eles vão tudo morrer Vamos vir pra cá Não tá acontecendo o que eu achei Que fosse acontecer Não sei que os caras fossem Dar trabalho pra gente aqui Boa A carruagem tá no range já Já mira na carruagem já aqui Já acaba com a carruagem aqui Caralho Vem aqui Atropelaram aqui, mano Filha da mãe, cara Vou continuar atirando aqui É o jeito Mira ali no meio Beleza Acabamos com os caras aqui Ataca aqui Esse cara aqui já era O que que esse cara tá descendo aqui? O cara desceu ali, velho O que que o cara desceu ali, velho Imbecil Anormal O cara desceu? Ele tinha range, ele tinha tudo O cara desceu ali, velho O cara desceu ali, velho Ele tinha tudo, o cara desceu O cara desceu ali, velho O cara desceu ali, velho Ele tinha tudo e aí e aí e aí é o que é isso vai ser o rift aqui é o lar é fácil um oi 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 vamos terminar esses combatentes aqui nós estamos conseguindo prender aqui os caras né vou mirar lá no meio e os arqueiros e aqui estão começando a tirar na gente é foda aí não né eu acho que a gente pinou o cara aqui a gente pinou o cara esse cara tá fudido agora já era consegui olha aqui cara os quatro reais de copete peitando três ao mesmo tempo acho que a gente pinou o maluco aqui já era esse maluco aqui já era ele vai tomar flechada de todos os ângulos e vai morrer vitória caramba conseguimos matar ele cara boa matamos o general acabou ok deu para matar boa parte deles aqui as carruagens deles saíram todas destruídas e a gente destruiu o exército inimigo no processo hein vamos ficar no modo no modo descanso aqui sai você vem a onda pronto essa onda ajuda muito não tem muitas unidades boas aqui esse exército é o melhor que a gente pode fazer a gente poderia fazer umas parada de horda aqui né tipo a área de treino né poderia fazer eu acho que eu vou fazer isso aqui machadeiro vamos ver se eu consigo pedra com nossos vizinhos ou com esses egípcios aqui deixa eu ver mil de pedra e ao fazer isso é engraçado é ao fazer trade com esses imbecis aqui e eles ganham os pontinhos negativos com os irmãozinhos egípcios deles vamos lá fazendo isso aqui a gente vai ter como a gente vai ter como ter uma espécie de recrutamento que preste né nível de recrutamento também é bom eles não vão conseguir ficar entupindo nosso território de exército igual eles estão fazendo toda hora aqui acho que eu vou desfazer isso aqui não serve para nada o entreposto de nekel fica do jeito que tá o ramses vai atacar tijaro acho que tijaro consegue defender dessa exército dele aqui exército fraco esse aqui será que já tá na hora de tretar com isso ou respeito vamos respeitar o pacto de não agressão melhor coisa que a gente faz e aí beleza aqui dá para melhorar essa onda também e talvez se tivesse um um recurso a mais aqui será que será que seria uma boa ideia começou uma onda de invasões aqui uma onda teres e agora cara eu vou tentar me antecipar esses caras aqui vamos lá esse exército é capaz de enfrentar esses teres não é acredito que seja acredito que se eles vierem para cá eu consigo peitar eles aqui tranquilo caramba que merda hein esse general aqui vamos saquear o território desse cara aqui vamos lutear essa região aqui para a gente conseguir pedra né agora o negócio é passar o turno e rezar para o ramses não tomar uma região aqui nossa vamos lá será que dá para fazer paz com sete ele nunca vai aceitar ele é o que menos tem chance de fazer paz né aqui em Hathor aqui já é nosso quase que eu me esqueci eu vou ocupar eu não vou devastar eu preciso da fabricação de ouro que tem aqui eu não vou destruir essa cidade não beleza esse exército daqui de cima é o suficiente para poder defender essa região e ainda lutar contra os babacas ali recrutadores de machadeiro vamos lá e os caras não deixam a cidade em paz olha isso aqui esses caras aqui surgiram porque o ramses destruiu nosso entreposto aqui o cara o cara quebrou aqui o cara quebrou aqui surgiu um monte de gente aqui vamos melhorar a cidade senão a gente vai ter que lutar pela cidade né a gente não melhorar ela os caras vão quebrar tudo acho que o único prédio que presta esse aqui né vamos vir aqui em entreposto vamos fazer isso aqui aqui o maluco quebrou também cara que raiva na moral aqui o cara quebrou também essa porra aqui vamos lá faz isso aqui não mata esses merdas aqui tudo na porrada eu acho que dá para ir direto para Menefair aqui destrói esse cara e vai para Menefair é a capital do maluco aqui beleza acabou porém eu posso fazer outra parada também né vamos vir aqui esses marchadeiros não eu preciso de mil de pedra aqui dá 32 vamos vir para cá 26 eu vou construir eu vou fazer um novo exército eu vou destruir Menefair vamos conseguir mil de pedra para poder fazer marchadeiros novos que aí eu posso recrutar marchadeiros novos no próximo turno você deve querer bronze né meu amigo pronto vou dar bronze para você vamos aí vamos lá estrutura melhor aqui pronto próximo turno GG próximo turno teremos marchadeiros poderosíssimos decreto disponível em Sinai Oriental produção de ouro deixa eu ver eu posso descer com esse cara aqui eu posso descer os berceba já estão na deles lá né aqui não vale olha cara cara esses caras vão vir direto olha aqui tem mais um aqui ai é foda cara ai é complicado ai não é legal ai não é maneiro vamos pra cá aqui em Cádiz aqui em Cádiz eu não tenho muito muitas opções aqui de construção não é manter essa cidade aqui nossa e é isso ai a morte as calão é impossível de atacar né talvez a zat seja possível acho que as calão não tem como vamos direto pra cá oh esses teresh eles atacam exércitos pelo que eu sei pega o bônus aqui uai não tá andando não porra vamos lá ele tava no modo descanso aqui né vamos lá pega aqui pega o bônus de cuvava aqui ouvir meu peito pirata raider vamos lá pra cá oh que isso velho ai não né olha o caminho que o cara fez ali impossível marcha isso é um trabalho adeus pior decisão da tua vida foi vim pra cá beleza eu a impressão minha eu ganhei um exército de graça né eu ganhei um exército de graça vamos mandar esses caras aqui embora recrutar quatro machadeiros aqui eu estou aqui esse exército aqui de graça vai ter que ficar aqui nessa região aqui pra defender né olha só machado duelista não ladrão incenso deixa eu ver tábua de argila xp pro exército dele vamos lá lanceiro egípcio aqui lanceiro egípcio aqui caramba doido do nada uns maluco aqui entreposto danificado vai continuar quebrado aqui não tem o que fazer eu tenho que tomar essa província aqui não é? deixa eu ver esses caras são inimigos de quem? esses timina de ninguém será que se eu vier pra cá eles vão tomar a cidade igual eles fizeram daquela outra vez? vamos pegar aqui o bônus de andar na areia sem gerar atrito e vamos vir aqui nós temos 16 eles não tem guarnição aparentemente tem uma pequena guarnição é mas a defesa é logo aqui dá pra invadir vamos lá por que eu tô perdendo vida? eu achei que eu tivesse ganho o ganho bônus pra não perder vida né? se esses caras atacarem eu vou apanhar muito eu tô em guerra com o Egito inteiro deixa eu ver quanto tempo falta pra completar pelo menos um bônus desse aqui faltam mais 5 povoados aqui específicos Menefer é a província do Ramsés acabando com acabando com Menefer acaba com o Ramsés eu acho a gente elimina um inimigo do mapa e vamos lá uma coisa certa aqui com essas invasões do mar os egípcios vão ter que lutar com eles também e por eles terem que lutar contra os povos do mar também é menos um inimigo me enchendo o saco né? esse cara produz aqui só produz comida né? ahn... lugar de agrupamento pra nativos acho que é uma boa vamos ter que fazer uns prédios de recrutamento aqui é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui o que fornece mão de obra aqui? esse prédio de pesca aqui da facção, beleza o que tá quebrado vai continuar quebrado haha vamos lá vamos atacar Menefer já mete aqui o cerco no que a gente destruir essa cidade aqui no que a gente acabar com essa cidade aqui esse cara não vai me atacar né? eles são fracos esse exército aqui dos povos do mar ele é fraco a vida não é verdade esses caras, esses terash não vão dar trabalho pra gente não ahn... vamos vir aqui formação regular nós oramos pela segurança na batalha eu não vou entrar aqui não vou nem tentar atacar esse maluco aqui porque eu acho que não vai dar tempo não vai dar... não vai ter condições de atacar o cara ahn... vamos lá declara guerra com esse merda aqui pronto o exército do cara é pequeno é hora de trocar beleza vamos tomar essa... essa defesa dele aqui se ele atacar a gente vai ser porradaria no campo de batalha não dá pra ver aqui meu exército não? agora dá pra ver ahn... general não movimentado vamos acabar com esse cara que tem 20 stacks aí é foda tem um maluco aqui olha dá pra ganhar vamos vir aqui vamos vir direto aqui correu né viado correu caramba o cara acabou com a minha minha movimentação foi toda embora aqui esse cara vai encher o saco ele vai ficar subindo no lugar aqui conquistando tacando fogo nas coisas vamos vir aqui esse cara com 20 maluco vai ser uma luta boa vamos lá ou ele vai correr de mim também ah droga vitória incontestável queria tanto brigar não vai precisar galera caramba não ator general vamos pegar a ordem trabalhadores caralho ordem pública moral nem tem ordem pública nesse jogo aqui beleza quebra aqui acabou que tal só só é não 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 mas não não bom ruck as e o arco né beleza vamos ver um general aqui que possa usar um escudo pesado aí por perfeito eu ver machado perfeito duelista vou pegar isso aqui e agora tem uns itens bons aqui para colocar nos personagens recruta mais lanceiro carro de boi carro de boi poderia ajudar como uma forma de ter uma uma pancadaria boa mas por mais tempo né deixar o carro lá parado no meio dos caras destruir o carro mas não é como carruagens olha o sete não vai me atacar provavelmente o sete vai embora e eu vou conseguir tomar essa região aqui sem problema o negócio aqui posso recrutar mais um carro não não vou recrutar nada não olha poder madeira é um recurso muito útil para gastar com carro de boi sinceramente deixa esses caras aqui devastarem o Egito enquanto eu acabo com as terras deles cadê meu exército aqui vamos vir aqui pegar o bônus de movimentação na água eu vou antecipar esse maluco aqui homem aqui se esse cara me encher a porra do saco eu vou acabar com ele aqui e vamos passar não tem mais o que fazer não vou nem consertar o que foi danificado que não vale a pena e aconteceu de novo e a não aconteceu de novo não eu pensei que os berceba fossem tomar o território para eles vamos lá vamos lutar com esses caras aqui acabar com eles né salva e vamos lá eu vou primeiro acabar com os reforços né dos nossos inimigos para eles não conseguirem não conseguirem ajudar o exército que tá ali eu vou tentar fazer isso rápido como eu sempre faço nossa mas vai ser difícil em tô vendo aqui que vai ser difícil eu não gosto muito bom vamos vim aqui esses caras vem pra cá será que o certo seria já vim pra cima aqui acho que eu vou vou meter vai pra cima vai pra cima vim pra cima aqui melhor coisa que a gente faz vou mandar os carros de boi aqui caraca mano que dificuldade de clicar no inimigo cara eles tem que consertar essa essa esse negocinho de clique do total faraó é muito ruim de clicar nos inimigos com isso aqui vim pra cá ataca aqui beleza pegamos aqui todo mundo aqui com os machadeiros não tem mais arqueiro vivo a gente segurou os caras com os carros de boi como eu tinha pensado antes né mas ganhar a gente não ganhou não ataca aqui os arqueiros estão tudo agarrados cara e pra cá porra agarra não e pra cá beleza tamo ganhando aqui atira no general inimigo você vem pra cá você vem pra cá ajudar tamo conseguindo oh maluco o cara tá lá em cima ataca aqui os rabiru serviram de cannon folder né de bucha de canhão aqui e eu pra e eu pra jogar os rabiru e eu pra jogar os rabiru aqui pra eles tomarem o máximo de dano possível dos inimigos aqui e pra cá você o general inimigo não vai morrer não acho que ele não vai morrer não esse cara esse cara é muito eu preciso e vou ataca aqui filho da puta eu me curto para viver criação ela é aparecendo fãs somos inestroyáveis nunca fãs vamos lá para entrar os garoteiros dito fãs 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 Encontre-os, eu vou te romper! Arrupe-os todos! Estranho! Arte-se Warriors! Sempre fortes! Beleza, conseguimos! Caramba! Tivemos uns poucos minutinhos de tensão aqui, mas conseguimos! Eu não vou morrer aqui! Arrê! Mata tudo! Pega esses caras na porrada aqui! Não tem mais o que fazer, né? Não matamos nenhum general, se pelo menos desce pra matar esse aqui. Aê! Vou me curar! Qual cara, mano? Por que que esse cara me atacou? É burro! Idiota! É um idiota! Minhas habilidades têm crescido! Ah lá! Obtivemos duelista, adivinha... Caramba, ganhamos um negócio bom! Eu não gosto de filha da puta, cara! Eu não gosto de saqueador, não gosto de bandido, morre logo! Sai da minha terra! Eu teria conseguido avançar, se não fossem esses malditos Teresh! Que apareceram em minha praia! Vamos continuar pegando bônus aqui, até pegar isso aqui, que é o sabe contra quem luta! Depois eu vou estar pegando o de baixo ali! Vamos subir aqui, com esse exército aqui, pra ajudar lá em cima! Porque é o único jeito de tomar os Berceba, que estão com 20 stacks! Os Berceba estão literalmente com 20 stacks ali, eles vão encher nosso saco! A cidade de Nekel tomou um saco de do Ramesses ali naquela hora, né? Vamos fazer aqui um... Uma produção de bronze... Que seja a altura, né? Tem que fazer os entrepostos aqui... Deixa eu ver... Tizó, Berceba... Rator... Vai! Ah, é ratório aqui em cima! Tá, vamos lá! Ouro! Ah, não dá mais pra fazer nada! Olha aqui, cara! Esse maluco veio com 20 stacks aqui! É babaquice suprema, né? Vamos lá! Vitória! Toma! Machado, bico de pato na fuça! Bro, devasta! Agora é o seguinte... Esse cara pode lutar comigo à altura, né? Ele tem um exército de Shazus ali dentro. Eu luto por meus irmãos! Eu faço o que deve ser feito para sobreviver! Ah! Vitória acirrada é nossa! Pronto! Que sorte, cara! O exército principal dele tá fraco! Ah! É nossa cidade! Eu vou espoliar pra encher a vida! Pronto! Conseguimos! Carai, que sorte! Não vou consertar essa cidade, não! Beleza! Beleza! We've done it! Ahn... Deixa eu ver... Vou recrutar mais um rabiru! Carro de boi! Eu não vou recrutar! O carro de boi foi útil na última batalha, né? Eu taquei ele nos inimigos e ele ficou tancando a porradaria ali! Pronto! Mais um machadeiro aqui! Tá ótimo! Ahn... O cara que lutou... Mata aqui! Mata esses inimigos aqui que ficam enchendo nosso saco! Morram, povos do mar! Acabou, né? Trouxa! Mata pra pegar o bônus aqui! Pronto! Acabou! Talvez eu deva agora destruir as cidades aqui em volta, né? Acho que com esse exército aqui não vai ser fácil, não! Melhor voltar e ficar quieto! Melhor sossegar o facho aqui, desse lugar aqui! Vamos lá! Mata mais um idiotinho aqui! Eu faço o que tem que ser feito para sobreviver! É tão bom ter recurso infinito jogando com essa facção aqui! Saques e destruições dão recurso pra caramba! Pronto! Acabou! Morra! Beleza! Volta pra tesoura aqui! Ahn... Não tem mais o que fazer! Cadê o nosso querido... Aliates? Nosso patriarca! Será que dá pra eu destruir aqui? Vitória, Cadmena! Olha! Eu vou estar fazendo essa batalha no próximo vídeo, galera! É a melhor coisa que eu posso fazer, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo! E... Fui! Flore! Fui! Fui! Obrigado.